Ah, jogar Clash Royale é muito bom, mas jogar Clash Royale sem se estressar e sem precisar pensar pra ganhar jogos é ainda melhor. Fala galera, mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Artubi. E no vídeo de hoje, galera, eu preciso confessar algo a vocês. Vocês sabem que eu adoro os decks aqui de ciclo, os decks que são extremamente habilidosos e tudo mais. Mas ultimamente, rapaziada, quando eu tenho entrado pra jogar um Clashzinho pra não me estressar tanto, eu fico procurando aí alguns decks que eu nem preciso me estressar, mano, que eu nem preciso pensar pra jogar. E esse deck aqui voltou a ser febre, eu tô vendo ele pra caramba. E muita gente utilizando aí esse deck de jaula com recrutas, né, e principalmente porcos. Tem a máquina voadora, é um deck bem antigo, de muito spam. E, cara, posso considerar até um deck tóxico, mas principalmente um deck extremamente no skill. Mas como eu não tô ligando pra nada, não quero me estressar com Clash ultimamente, quero só jogar ali, cumprir minhas missões, dar aquela subida no troféu, trazer vídeo pra vocês. Vou jogar com esse deck e vou mostrar pra vocês como que é fácil jogar com isso aqui, mano. E, galera, estamos já no oitavo sorteado dos 15 passes de batalha diamante que tá rolando lá no meu Instagram. Eu vou estar deixando o link aí na descrição e também no comentário fixado pra você ir lá. Me segue no Instagram, vai estar o storyzinho lá pra você apertar o botãozinho lá de interagir na figurinha que vai estar nos stories. E pronto, mano. Você me seguir no Instagram, aqui no YouTube, interagindo lá, você já tá participando, tá? São 15 passes de batalha diamante, só mais de mil reais em passes aí pra vocês. E aí, 15 sorteados. É muita gente participando, claro, mas como é de graça participar, é só você ir lá, apertar o botãozinho, dois, na verdade, um te seguir e outro já apertar e interagir, você pode participar do sorteio, fechou? Vai lá no Instagram, vai nos stories e não deixa de participar. Vamos lá, então, pra primeira partida, rapaziada. Primeiro jogo aqui do nosso videozão. Vamos começar já mostrando pra vocês que já é assim que se joga. Já vou começar colocando aí os recrutas recuadinhos aqui, né? E já vou dar logo essa máquina voadora pra tentar tirar esse morteiro de campo. Vou adiantar isso aqui também. Beleza. Ok. Ele vai ter que defender, né? Colocou ali máquina... Máquina de Goblins. Na verdade, eu nem... Eu vou te falar, eu nem lembrava o nome dessa carta porque eu quase não tô enfrentando. O espírito elétrico, ele não pega nessa mosqu... Tipo assim, ele não mata a mosqueteira, né? Então, eu tive que colocar isso aí. Tá. Eu esqueci que tinha um foguetinho ali, mas tá valendo. Calma, a gente só tá começando, tá? Eu esqueci do foguetinho que ia matar de cara as arqueiras. É como eu não tô jogando muito contra essa máquina aí. A gente acaba não... Não gravando tudo. Beleza. Máquina voadora fazendo a boa. Agora ele vacilou um pouco. Colocando ali essa mosqueteira desse jeito, né? A gente vai dar aqui um barril... De bárbaros. Beleza. Ele vai ter que defender o lado de lá. Ok. Como ele tá sem a daga... Vamos colocar a porcada ali. Maravilha. A gente coloca isso aqui pra gastar o foguetinho dele. Maravilha, maravilha. Olha o dano que a gente conseguiu lá em cima. Só com os porcos, rapaziada. E aí, o Goblin com o Dardo, a gente segura a flecha. Se ele jogar alguma coisa com o Goblin com o Dardo, a gente dá flecha. Se ele não jogar nada, eu também não jogo nada. Basicamente é isso que a gente vai fazer. Porque dá uma igualada nos dois lados, né? Eu fico de boa ali, ó. 2.600, 2.900. Fica bem suave em questão disso. Vamos colocar isso aqui. Beleza. Eu vou esperar esse morteiro matar. Maravilha. A gente dá um barril de bárbaros aqui. Ali naquela torre, por exemplo, eu nem preciso jogar porcos agora, mano. É só eu segurar a ondinha, ó. 35 de vida lá. Olha isso, rapaziada. Eu nem precisei fazer nada, mano. Eu simplesmente só deixei aquelas tropas ali. Eu nem imaginei que já ia levar aquela torre do lado de lá. Que ia ser de boa levar a torre do lado de cá. E dar três corões desse jeito de tão fácil, mano. Sério. Esse aqui é um tipo de deck que na moral, cara. Se você não quer focar e ficar treinando 10 horas por dia pra jogar Clash, tem que usar um deck assim. Não tem jeito, não. Vamos lá, galera. Pegamos aqui o Bugatuga. Vamos que vamos, então. Ele já começou colocando aí uns quebra-muros. Interessante. Vou colocar esse Espírito Elétrico aqui só pra ver qual é. Ok. Vamos de máquina. Por que eu não vou gastar a jaula, galera? Porque a jaula pode ser útil contra esses... Essas beribinhas, né? Essas bombinhas aí. Então a ideia é a gente não gastar por agora. Eu vou esperar o máximo essa P.E.K.K.A. chegar. Eu vou até me arriscar um pouquinho. Pra a torre do rei também pegar nela. Perfeito. Perfeito. Exatamente ali no time corretinho, né? Maravilha. E agora a gente vai colocar isso aqui. Beleza. Cara, essa bruxa aqui eu vou ter que defender com bem pouco. Pra gente conseguir defender de boa o outro lado também. Então qual que é a ideia? Vamos colocar um Espírito Elétrico aqui. Beleza. Matar os esqueletinhos aí a gente fica tranquilo. E a gente coloca isso aqui também. Tá. Eu não tenho muito o que fazer com aquele quebra-muro ali. Vai bater um só. Tudo bem. A gente já deu 732 de vida na torre dele. Então aqui é o seguinte. Se ele vier de barril de goblins agora. A gente não vai jogar flecha. A gente vai segurar essa flecha. Porque ainda tá no 1x. Então a gente defende somente colocando arqueiras. Vou até tentar um predict aqui caso ele coloque barril de goblins. Beleza. Vídeo de P.E.K.K.A. Vamos colocar isso aqui, ó. Maravilha. E agora, mano. Dificilmente ele vai conseguir fazer algo pra defender. Olha aí. Deu flecha ainda. Vamos colocar isso aqui. Perfeito, rapaziada. Ele tá sem elixir nenhum pra fazer absolutamente nada. Talvez eu nem precise fazer nada com essa pirotécnica. Só deixar rolar. Já vamos colocar essa máquina por aqui também. Já vamos pressionar. E que é isso, rapaziada. Sério que tá assim, mano. Todo jogo que a gente for jogar vai ser essa facilidade de nem precisar pensar pra conseguir ganhar jogos. Não é possível, mano. Vamos lá, clã. Men 558. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Mais um joguinho. Vou começar aqui com as arqueiras divididas, né. E recuadinhas aí, fazendo a boa. Tá. Ele veio de morteiro. A gente coloca isso aqui. Na tranquilidade, rapaziada. Sem... Sem muito mimimi. Vamos colocar essa máquina ali só pra fazer a boa. Se não matar a arqueira, vai ser lindo. Não matou, mano. Isso foi bom, hein. Vai ficar sem a daga. Olha ele ficando sem elixir, rapaziada. Sem elixir e sem a daga. Faz o que nessa porcada? Conta pra gente. Tá todo mundo aqui nos nossos comentários querendo saber o que você farás pra defender isso aí. Porque eu já tô com a flechinha preparada, meu amigo. Não vai fazer nada. Colocou uma mosqueteira ali mesmo no finalzinho. Olha a torre dele já indo pro famoso, rapaziada. É aquilo. O cara tacou um monge na ponte. Deu um morteiro na ponte. Já usou a habilidade. E ele nem sabe o deck que ele tá contra. Não tem o menor sentido isso aí, né, mano. Beleza. Ó, matamos o morteiro mais a mosqueteira. Tudo pelo valor que ele deu pra gente. Ali colocando as cartas meio que juntas. Atacando de qualquer jeito. Sem elixir. Sem pegar vantagem. Sem contar a minha rotação. Sem contar a quantidade de elixir que eu podia ter. Ou seja, rapaziada. Assim, por mais que eu esteja pensando bastante. Nesse vídeo. Ainda assim os oponentes ajudam muito também nessa questão, né. De não precisar pensar tanto assim. Mas beleza. Vamos esperar. Não vou fazer nada por agora. Só esperar já tá bom. Usou a habilidade de make pra nada. Ok. Vamos dar essa porcada aqui puxando a mini peca pra trás. E ao mesmo tempo a gente ataca. Aproveitando que ele tá com poucas adagas. É literalmente só isso. Beleza. Ele não pode dar morteiro agora. Porque tá na direção ali da máquina. Agora ele vai dar o morteiro. A gente já dá predict. Perfeito. Já vamos colocar esse espírito aqui. Ah, não. A internet trollou, rapaziada. Nossa, eu achei que ia trollar. Mano, sério. Sério, eu achei que ia trollar muito aqui. Vamos colocar essa jaula aqui. Vou esperar a mini peca chegar. E a gente coloca os recrutas logo em cima dela. Maravilha. Aqui não foi predict de morteiro não. Foi pra matar logo essa mosquiteira. Já vamos colocar isso aqui então. Maravilha. Flash lá em cima. Pegando isso tudo. Na boa vai... O morteiro vai bater uma vez, mas não vai influenciar em nada na partida. Mais um GGzaço lindo, rapaziada. Mais uma partida. Tranquilinha pra nós. GG. Mais uma vitória. Vambora. Vamos lá então, clã. Mais um jogo. Mais uma partida. Vamos que vamos, rapaziada. Vou começar naquela pegada de colocar já os recrutas de primeira jogada. Além de tudo, tem a evolução que a gente vai ter eles mais evoluídos na partida, né? Então, meio que isso já ajuda. Vamos colocar os arqueirinhos aqui. Beleza. E já vamos colocar a porcada dividida aqui também, mano. Nossa, ele tinha Mega Cavalheiro. Não gostei desse... Mega mais Exército, mano. Tipo, muitas respostas, hein? Cara, não gostei não, mano. Assim, a gente até consegue bastante dano, né? Mas... Com esse tanto de resposta não fica bom pra gente, mano. Mas a gente tem a flecha, né? Então, no dobro de elixir, a gente vai conseguir fazer alguns ataques. Que se ele tiver o Exército, a gente vai conseguir meio que dar uma cauterada. Porém, esse Mega pode dar um trabalho maior. Vamos colocar essa Geala aqui. E ele ainda tem um Valkyrie. Ele tem Mega, Valkyrie e Exército. Três cartas aí que vão aplicar muito no nosso game. Então, a gente vai ter que aproveitar muito nesse início. Já vamos colocar isso aqui. Beleza, isso aqui. Essa flecha dele foi bem ruim. Agora, eu vou fazer o seguinte, galera. Ele só vai ter que ir pro Exército, né? Beleza, beleza. Vai passar direto. Ok. Ele tá com pouquíssimo elixir nesse momento do jogo. Então, o que eu vou fazer, mano? Eu vou atacar... De porcos dividido com máquina. Ele vai provavelmente defender o lado que tá com mais... Defendeu com morcegos e ele errou, mano. Assim, não é que ele errou, né? Mas não vai defender bem. Ele vai tomar muito dano por causa disso. Porém, ele economizou muito elixir pra tentar voltar pro jogo. A ideia dele era justamente essa. Tipo, vou aceitar o dano. Porque se eu ficar nesse ciclo infinito de ficar perdendo Mega à toa... Eu acabo perdendo a partida. E com isso, ele conseguiu evitar ali. Ok. Vamos colocar isso aqui. Beleza. Beleza. O Mega não é uma preocupação tão grande agora. Vamos colocar essa porcada aqui. Se ele der o Exército, a gente dá a flecha. Boa Valkyria, mano. Mas não vai segurar, né? Assim, apesar da Valkyria dele ter sido bem boa... Não segura em basicamente nada isso aí. Vamos colocar esse Espírito aqui. Vou colocar isso aqui. Já vamos dar um Barril de Bárbaros. Beleza. Não preocupa, a gente já tem outra Jaula. E a GG, rapaziada. Tranquilamente, mais uma partida. Reparem, né? O cara tinha Valkyria, Mega Cavaleiro. E Exército de Esqueletos. Três cartas aí que podiam dar muito trabalho pra gente. Mas não deu facilidade pra ganhar desse jogo mais uma vez. Vamos lá, Clam. Mais um jogo, então. Mais uma partida. Pegamos aqui o Giver Tavares. Vamos que vamos. Vou começar colocando aqui. Não, eu ia colocar já porcos. Mas... Dá esse Espírito primeiro aqui pra ver qual é que é. Já vamos colocar isso aqui. Cara, se os porcos passarem na frente fica bom, mano. Cara, não passou. Mas pelo menos só mata a Bruxa, então. Maravilha, maravilha. Matou a Bruxa ali, já tá valendo. Beleza, beleza. Não virou outro porquinho ali. Melhor ainda. Como não virou outro porquinho, dá até pra gente ignorar isso aí, cara. Fala pra vocês que eu prefiro o Elixir do que o Dano. Perfeito, mano. A gente conseguiu já um primeiro ataque muito bom. Vamos de jaula aqui. E vamos ver qual resposta ele vai ter pra essa jaula. Me preocupa um pouco essa Bruxa. Não vou mentir, não. A Bruxa pode atrapalhar bastante nossos planos. Mas... Vamos colocar essa máquina aqui. A gente vai tomar um daninho de morteiro, mas... Nada tão bizarro. Vamos ver o que ele vai fazer pra defender os dois lados. Cara, ele fez uma escolha meio precipitada, eu diria. Vamos dar barril de bárbaros aqui. Vou dar porcos aqui. E aí eu me defendo atacando. Então é porque eu gastar mais nada além disso. Beleza, mano. Podia ter pego nos guardinhas também essa flecha, né? Mas não vou reclamar, não. Vamos colocar as arqueiras aqui. Dessa vez juntas. Beleza. Bom barril de bárbaro ali fazendo a função. Talvez as arqueiras nem tomem hit. Boa, boa. E aqui eu posso inclusive ativar a torre, mano. Não seria a má ideia não, hein? Vamos fazer isso? Esse cara gosta de tomar dano pra... Pra manter o Elixir. Ele gosta de fazer essa jogada, hein? Vamos colocar isso aqui. Beleza. Não vou fazer nada por hora. Vamos colocar só a flecha ali. Que é pra gente aproveitar do... Do barril de bárbaro depois. Ó. Rapidão a gente faz isso aqui, ó. Que aí não faz virar porquinho, não dá tempo. Beleza, mano. Tá encaminhadaço esse jogo pra gente. Ele tem ali o... O gelo, mas não vai adiantar muita coisa, não. Vai, máquina. Faz a boa pra nós aí. Além de limpar o morteiro, ainda vai limpar esses guardas. Os porquinhos vão conseguir levar aquela torre. Não importa o que ele faça. É GG, rapaziada. É tranquilidade no olhar do menino que joga com esse deck. Chamado de Arthur Lones. E GG, clã. Mais uma partida. Tô falando pra vocês, galera. Deckzinho fácil. Parece que joga sozinho, mano. Vamos lá, então, clã. Mais um jogo. Mais uma partida. Boa sorte. Vou mandar boa sorte também, porque nós é educado, né? Ou não. Ou é. Vamos colocar essa jaula aqui, né? Pra esses lanceiros não pegarem dano. Me preocupa isso aí, hein, cara. Não gostei disso não, mano. Pode ser que seja um deck chocolatinho. Deve ser, né? Beleza. Cara, se for, a gente tem que já ganhar esse jogo nesse primeiro momento. Ah, é muito azar, mano. Olha só isso, rapaziada. O recruta acho que ele acabou pegando foi justamente o que tava na direção ali da máquina, mano. É muito azar. Mas tudo bem. Vamos tentar fazer um ataque bem forte aqui, rapaziada. Porque essa torre bomba aí vai dar muito prejuízo pra gente. Vamos colocar isso aqui. Eu preciso levar essa torre quanto antes. Essa é a ideia. Nossa, esse tornado dele foi péssimo. Deu muito certo na minha jogada, rapaziada. Mano, essa match, galera. Essa match aqui, ela é muito difícil de se ganhar. Então, com essa jogada, bem que a gente... Passou muito à frente no jogo. E ele ainda dando esse valor de flecha. A gente só agradece. Beleza. Eu acho que a torre tomou um hit, mas só no hit já mata também. E agora é aquilo, mano. Como ele tem um deck extremamente counter do meu, eu tenho que jogar safe do safe, mano. Vocês viram que foi só numa jogada ali que deu certo pra nós e já deu bom demais. Então, vamos jogar safe do safe. Safe do Biruleibe. Vamos colocar isso aqui. Tá boa. Eu não tenho certeza se ele já vai me atacar logo, mas é possível, né? Beleza. Cara, aqui eu acho que o jogo já acabou com esse cara, não, mano. Colocar os recrutos aqui. Espírito aqui. Jaulinha aqui. Ele tentou ser inteligentão, né? Com esse arqueiro mágico. Na verdade, ele tentou fazer a única coisa que ele podia fazer de fato, né? Beleza. Ok, ok, ok. Aqui eu quis atacar só pra ganhar tempo de ele não ficar me atacando toda hora. Dedique-se no arqueiro mágico mais uma vez. GG, rapaziada. É GG, rapaziada. Mesmo ele tendo um deck extremamente counter, eu identifiquei a fraqueza de estar jogando contra ele, que era a torre bomba principalmente, e a rotação que ele podia ter. E já ataquei bem rápido ali no momento certo ali, quando ele não tinha a torre bomba. E a gente levou aquela torre lá no início, depois foi só administrar. Dessa vez aqui, desse jogo que eu precisei pensar bastante. Vamos lá, clã. Mais um jogo. Pegamos aqui o Godsy do Alpha Centauri. Vamos que vamos, clã. Vamos que vamos, que tá gostosinho. Vamos começar com Jaula aqui, então. Goblin gigante. Tá. Se for aquele deck do Double Prince lá, pode dar um atraso pra gente, mano. Mas vamos na calma. Vamos em La Tranquilidade. Beleza. Talvez a gente tome um hit só. Essa pirotécnica dele, a nossa flecha, faz muito bem. Cara, mas eu não sabia que ele ia ter Goblin com Dardo também. Aí você me pegou legal, mano. Goblin com Dardo mais pirotécnica. Eu só tenho uma flecha. Nossa senhora. Ainda tem isso aí. Mas gastou muito, não? Vamos colocar isso aqui. Se pá, gastou um cadinho a mais, hein? Ó, gastou flecha também. Beleza. Ah, não, mano. O cara tem Goblin gigante com... com Tesla e também a Broca de Goblins. O que é isso, galera? É deck de malucão uma hora dessa? Mas beleza. Acabou de gastar a pirotécnica. Então eu vou mostrar pra ele... De deck de malucão por deck de malucão, quem leva é melhor. Beleza. Corre. Boa. É isso, rapaziada. É isso. Só por cada eu acho que já leva. Se eu não levar, a gente administra o jogo, mano. Beleza, beleza. Não vou fazer nada por hora, não. Tá tranquilo do jeito que tá. Vou colocar esse espírito aqui pra matar logo rápido. Esse Goblin com Dardo não tomar tanto dano assim. E já vamos colocar outra jaula em campo. Flechinha lá. Essa pirotécnica, ela dá muito trabalho. Então a gente tem que sempre tá tirando ela de campo. É o melhor caminho, com certeza. E do nada... O cara tem Broca. Mano, olha isso, rapaziada. O cara simplesmente tem Broca. Goblin gigante. Tesla. Olha isso. Ele é atacando de qualquer jeito ainda por cima, mano. Beleza. Mais um Barril de Barro por aqui pra não ter erro. Olha isso. 19 segundos, mano. Esse é o tipo de deck que eu mais adoro ganhar, mano. Que eu sempre falo pra vocês que tem que ser humilhado mesmo um deck assim, mano. Esse deck não faz sentido nenhum. Joga o Barril de Goblins. Beleza. Boa. Bom valor. Morreu todos os Goblins numa pegada só, mano. Dá vontade de nem terminar o jogo, galera. Um deck assim dá vontade de a gente só ficar magoando o cara o tempo inteiro. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É isso que merece um deck assim, rapaziada. Vou continuar atacando aqui desse lado, ó. Só pra mostrar pra ele que eu levo a torre que eu quero. Olha aí, clã. Olha aí, rapaziada. É isso que eu tô falando, mano. Esse tipo... Mano, Goblins gigante, Barril de Goblins, Broca de Goblins. Tudo no mesmo deck com o Tesla ainda por cima. Cara, merece vontade de jogar 10 vezes com esse deck só pra passar 10 vezes. Hoje eu tô boladão, mano. Na moral. Tô zoando. Vamos lá, clã. Mais um jogo. Última parte do nosso vídeo. Pegamos aí o Dilbaka. Ele já tá mandando um gritinho ali. Eu acho que ele tá... Tá meio assim da última partida que eu me exaltei um pouquinho só, né? Vamos colocar a porcada ali logo. Vamos ver qual que vai ser a dele, né? Esse... Esse monge aí me preocupa um pouco. Beleza. Vou tomar dano dos dois lados. Não tem muito o que eu faça. Pra atacar a gente também vai ter que aceitar em algum momento o dano. Prefiro ter o Elixir. Então vamos colocar as Arquilhas recuadas. Ok. Vamos colocar esses recuados aqui de trás. Beleza. Se essas Arquilhas ficassem ainda viva, mano. Ok, ok. Ok. É. Beleza, beleza. Não vai ser ruim isso não, mano. Por quê? Quando terminar de matar ali eu já vou ter tirado todas as adagas dele. Olha aí, ó. Por isso que atualmente a torre das adagas tá péssima, né? Porque o cara simplesmente fica sem adagas e aí faz o que contra os porcos? Olha isso, rapaziada. Aí ficou Mec Mec, clã. Olha aí os porquinhos. Faz a boa porcada. Meu Deus. O que foi isso? Vamos colocar isso aqui. Beleza. Beleza. E GG, clã. Defesa feita. Vocês viram que a internet tava querendo trollar, né? Mas não vai trollar não, né, clã? Beleza, mano. Aceita esse dano. Tá de boa. Porque aceitando esse dano, a gente tem 100% do controle. Por mais que dava pra eu ativar a torre, né, com o bairro de bárbaro aqui. Eu não confiei muito na internet que já mostrou que eu tava querendo dar uma estravadinha agora. Como eu não tava confiando, eu falei, ah, não vou gastar elixir a tua senão. Deixa o elixir que eu ia ter a certeza de que com esse elixir a gente ia ganhar o jogo, né? Que a gente ia partir. Então, vamos de jaula aqui. Beleza. Vou colocar isso aqui. Ok. Forcada do lado de cá. Maravilha. Olha, ele tem a bola de fogo. Ele é espertinho, rapaziada. Gostei, gostei. Mandou bem, mandou bem nessa bola de fogo aí agora. Dá um espírito avançado ali só pra gente fazer ciclo. Cadê a sua... Pira técnica. Tá na hora dela, não? Não jogou ainda em campo, ô louco. Beleza. Tamo ganhando tempo. Olha o outro lado que ele não viu. Olha o outro lado ali que ele não viu. Que isso, irmãozinho? Mano, na moral, esse jogo aqui, ele faz tanto sentido nessa partida. Finalizar do jeito que ela finalizou dá todo sentido ao título que eu trouxe pra esse vídeo. Por quê, rapaziada? É, realmente foi jogar sozinho. Eu tava completamente focado na direita. A torre da direita dele, defensiva. Eu nem tava olhando porque tinha muita vida. Aí eu achei até que ele fosse só jogar alguma coisa pra defender barato. Acabou que ele não jogou nada. Ficou lá, batendo sozinho, jogando sozinho, ganhando sozinho. Nem precisei fazer nada. Fiquei só focado do lado de cá com aquela torre com 301. E lá a gente levou o jogo. Fez total sentido. É isso então, galera. Deixa o seu like, é muito importante. Se inscreve no canal aí, rumo a 500 mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no canal. Eu tô indo nessa. Aquele abraço. Valeu, a mais. Tamo junto. Tchau.